Eu me encontro aqui em frente à Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente. Vocês estão vendo aquela placa ali. Na reforma administrativa que foi aprovada e que foi desmembrada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em duas secretarias, hoje a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a placa continua a mesma, está ali em cima, vocês estão vendo lá, a placa continua a mesma da Secretaria. Vocês, a partir desse momento, através da TV Recôncavo, vocês vão presenciar o que acontece na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. Eu me encontro aqui na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, no galpão onde é comercializado carnes. Vocês estão vendo a estrutura do galpão, a situação que se encontra, você está vendo aqui a situação que se encontra. Daqui a pouquinho nós tivemos aqui contato com urubus, com cachorros e vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. A situação do galpão que comercializa carne em Santo Antônio de Jesus, uma cidade de mais de 100 mil habitantes e que se encontra nessa situação. Foi prometido desde o primeiro início da gestão que haveria de haver uma reforma aqui, mas até o momento a situação é essa que vocês estão presenciando. Aqui no galpão de comercialização de carnes de Santo Antônio de Jesus. É urubus, é cachorro, é esse assento aqui que é inadequado, a situação é essa. E do lado de fora ali é o esgoto correndo a céu aberto. São essas as imagens que nós estamos mostrando para vocês, para que vocês tomem pé e tomem pé da real situação em que se encontra a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus. Além de urubus e cachorros, que nós já mostramos nas imagens anteriores, vejam a situação do esgoto aqui a céu aberto. A céu aberto, são 16 horas da tarde, está aqui os urubus no galpão de carne e o esgoto correndo aqui a céu aberto. É essa a situação do galpão onde é comercializado a carne em Santo Antônio de Jesus. Pasmem, senhores, em pleno século XXI. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.